Parcela, presidente da comunidade, é uma honra, um prazer, um projeto dessa granditude passar com o apoio de três vereadores que subscreveram esse projeto e deu uma elevança que vai acabar o Motocobra. Que o Motocobra não deixa de viabilizar mais trabalhadores que é o cobrador. Muito obrigado, Paulo. Eribar, você foi grandioso, Paulo, no dia que você me ligou e pediu para fazer uma emenda corretiva, que é essa emenda que Paulo Carqueja fez ao projeto. Então, só faz a gente ganhar. Não é eu, Paulo, Eribar, não. É todos nós, todos os 19 vereadores estão de parabéns e esse projeto passou. Muito obrigado. Na discussão, vereador Gerson Moraes. Eu queria só finalizar aqui a minha participação hoje e dizer que, como é bom a gente voltar para casa, orgulhoso do trabalho dos nossos colegas, foi um trabalho, tanto os dois projetos aí, tanto o projeto que dá o vale gratuito de transporte aos idosos de 60 anos de idade, como esse projeto que exige o cobrador junto com o motorista, foi um projeto que teve a participação quase dos 19 vereadores aqui. Não só a participação, Gil, como a humildade de perguntar, de o vereador dizer, não, subscreve aqui comigo, assina aqui, modifique isso aqui, vamos por aqui. O trabalho do parecer de um convencer o outro e a gente conseguir duas vitórias, porque quando o povo é beneficiado por nossa legislação aqui, é uma vitória do povo. É uma vitória de quem nos colocou aqui. Então eu quero parabenizar a todos aqui, principalmente a postura do presidente, que foi uma postura imparcial, que a gente em nenhum momento se envolveu para que o nosso trabalho aqui tivesse qualquer influência de forma contrária, muito pelo contrário. Então, na verdade, todos estão de parabéns. Parabéns para essa casa, de apenas em um dia, praticamente aprovar por unanimidade, dois projetos tão importantes como esse. Estou muito orgulhoso dos meus colegas, estou feliz. E a discussão que teve aqui hoje vai ter em outras sessões, em outros assuntos. A gente tem que ter preparado para isso. Porque o parlamento é para discutir, entendeu, meu quilo? É para discutir, para aquele momento ali, você falar o que você acha, o que você pensa, você ouvir também, porque você não é o dono da verdade. Então na hora que o colega fala, você tem que refletir, onde é que você errou, onde é que você pode ter errado, qual foi o momento também que você deveria ter feito diferente. Isso só acontece aqui, porque nós temos um microfone para falar. Uma coisa que a gente ganha quando a gente vence uma eleição é ter a oportunidade de falar. Ninguém pode impedir de falar, né? Ter essa imunidade de falar o que quiser. E isso, a gente está aqui para isso. Então, em nenhum momento aqui, eu tenho nada pessoal e me sinto ferido por qualquer discussão no parlamento. Estamos preparados para discutir aqui. Saiu daqui, a gente vai refletir o que errou, o que acertou, para que na próxima sessão estejamos mais preparados ainda. Mas saio feliz, porque é uma tarde que o Lhéus ganhou, que o povo ganhou, e nós estamos de parabéns. Obrigado. Discussão, vereador Elibá. Boa noite. Até que enfim eu estou falando de noite, né? Boa noite. Boa noite. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores presentes, imprensa, comunidade, sindicato dos rodoviários, presidente Gustavo. Graças a Deus. Deus é bom, viu? Deus é bom. Em 2009, os rodoviários vêm aqui para essa casa e o vereador Paulo Carqueja, foi Paulo, fez uma emenda que as empresas tinham tirado, todos os cobradores do distrito, as empresas já tinham tirado. Foi que o vereador Paulo Carqueja fez uma emenda e junto com todos os vereadores, essa emenda foi aprovada e graças a Deus, os cobradores voltaram para Catraca. Mas mesmo assim, Paulo Carqueja tinha 5 micrões. Quando a Bactéria chegou em Léus, 5 micrões, que ele botaram o apelido, que é um carro convencional, chegou e ficou sem cobrador. Eu aproveitei a sua emenda e entrei com a ação no Ministério Público. O promotor arquivou o processo. E aí, desses 5 carros aí, ele começou a parir, graças a Deus, sabe a quem? Ao vereador Marco Frávio. Carqueja viajou para Salvador, não foi Carqueja? E ele fez uma emenda modificativa, colocando 25% da frota. E aí, meu irmão? E eu lá tentando brigar, como? Como é que eu vou brigar? Sabe o que foi falado para mim? Autoridade? Tenta ganhar para o vereador. Só Deus sabe se eu vou ganhar ou não. E Deus... Abençoou. Abençoou. Eribar. Eleito pelo povo. Graças a Deus, chegando aqui... Ó! Meu Deus do céu! Só alegria! Eu ia colocar uma emenda modificativa. No dia que eu falei de colocar, o vereador Nerval falou... Eri, eu já tenho uma pronta aqui. Eu posso colocar? Eu falei, claro... O importante é resolver o problema. Ele não tem emprego. Vamos gerar emprego. O apoio de todos aqui. Beleza. Aí, pensou que não. Veio, não foi? Para casa. O vereador... O vereador... Pela experiência... Paulo Carqueia falou... Deixa eu dar só uma... Botar uma mão abençoada aqui... Para poder dar tudo certo. Fez o... Fala aí, Paulo Carqueia para mim. O senhor fez o... Adequação. Já foi, meu filho. Só alegria. Daqui voltou para quem? Jébson Moraes. Experiência. Na advocacia. Na advocacia. Meu filho. Sai de baixo. Aí veio para onde? No plenário. Essa casa aqui que é o bem para Ilhéus. Né? Quer gerar emprego. Essa casa aqui quer gerar emprego. E aí, só alegria. Hoje eu vou dormir bem. Porque todo dia eu acordo 4 horas da manhã assustado. Já não durmo mais. Hoje eu vou dormir até 7 horas da manhã. Só alegria. Eu só tenho só aqui. Agradecer a todos os vereadores. Primeiramente a Deus. Todos os vereadores. E aí, só alegria. E aí, sindicato dos rodoviários. Só alegria, hein? Foi contemplado com a sede própria, né? Graças a Deus. Está reformando. Já gastou mais ou menos 60 mil reais. Né, Gustavo? Confere. E daqui uns dias vai ser inaugurado. E eu quero a presença de todos lá, viu? Eu quero a presença de todos os vereadores. Prefeito, deputado da Rangra Soda. E todos os vereadores. Lucas Paiva também. Fazer presente lá. O que é aquilo ali, rapaz? É só alegria. Sair do aluguel. Porque o sindicato do rodoviário, como o doutor Domingo falou, no meio de 100%. Eu sei que tem vários sindicatos que são corruptos. Mas, ele falou, ele tirou 20%, né? Nós estamos incluídos nos 20%. E só alegria. E aí, no dia que foi inaugurar, todos os vereadores lá de rodoviário, e deputado da Rangra, da Mara Alexandre, secretário que puder ir, vai também. E é só alegria. E é só alegria. Eu só agradecer a todos, viu? E muito obrigado. Obrigado. Ok, vereador Alibar. Parabéns pela conquista. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça, em votação, vereadores que aprovam e permaneçam para onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de emenda à lei orgânica número 007, 2017, da nova redação, ao parágrafo 1º do artigo 272, e suprime o seu inciso 2º da lei orgânica do município de Ilhéus. Artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 272 da lei orgânica do município de Ilhéus, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º, os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do município de Ilhéus, deverão ter, no mínimo, um funcionário, além do motorista, para fim de orientação e auxílio ao usuário, além da cobrança da passagem, quando for o caso, exceto o micro-únibus, conforme classificação definida no Código de Transporte de Trânsito Brasileiro. Artigo 1º, em discussão, o artigo 1º, em seus discisos. Em votação, vereadores que aprovam e permaneçam para onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 2º, fica suprimido o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 272. Em discussão, o artigo 2º, em votação, vereadores que aprovam e permaneçam para onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 3º, esta emenda, a lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Ilhéus, 17 de outubro de 2017. Artigo 3º, em discussão, o artigo 3º, em votação, vereadores que aprovam e permaneçam para onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda votação, em redação final, em partidos de 10 dias. Projeto de lei nº 125, 2017. Reconhece de utilidade pública a Associação de Triatelis do Sul da Bahia, Astri Sul e da Outras Providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 13 de novembro de 2017. Vereador Lucas Piero Paiva. Pela competência. Pela competência. Pela competência, caminhar para as comissões. Projeto de lei nº 226, 2017. Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar um centro avançado de estudo e capacitação de educadores da rede pública de ensino no município de Ilhéus, para exceção escolar de alunos portadores de autismo ou diagnosticados com transtorno de aspecto autista e da Outras Providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 5 de junho de 2017. Vereador Pastor Matos. Pela competência, encaminhar para as comissões. Certo. Projeto de lei de nº 127, 2017. Cria o Fundo Municipal para o Desenvolvimento do Esporte. O Conselho Especial para o Desenvolvimento do Esporte. Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o fomento ao esporte e de outras proibidências correlatas. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, Vereador Pastor Matos. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 128, 2017. Renova a declaração de utilidade pública. Pública, Satélite Esporte Clube, Remo. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, Vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 129, 2017. E Gil. Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de Capoeira e de Outras Providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, Vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 130, 2017. Institui a Brigada de Emergência da Câmara Municipal de Ilhéus e de Outras Providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, Câmara Municipal de Ilhéus, Vereador Aldemir Santos Almeida. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de resolução nº 025, 2017. Concede título de cidadão eleense ao senhor Antônio Ricardo Alvarez, Albão e de Outras Providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 14 de novembro, 2017. Vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Requerimento de nº 347, 2017. Excelestíssimo senhor presidente, Luca Pinheira Pai, Vereador Sinatário, nos ilegais de suas atribuições. Garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno da Segredos da Casa de Leis. Requeria a mesa, após a anuência do soberano penário Gilberto Fialho, composto pelos nobres paros desta casa. Que seja enviado correspondência ao ministríssimo senhor secretário de saúde, Elisângela de Oliveira, para maiores explicações sobre uma alvenaria, que segundo informações dos moradores do local, a área seria destinada para a construção de um posto de saúde para a comunidade. segue foto do local. Sala de exceções, com o municipal de Ilhéus, 8 de novembro, 2017. Vereador e evangelista. Requerimento de nº 348. Número 348. Aí, projeto de saúde. Esse aqui. Esse, esse. É, esses dois aqui. Tem um que altera o número das contas, um que também tem que alterar, porque senão as regras não não tiverem contadas. E aqui é o da saúde. Sim, tudo isso. É, esse. Conta com isso. Em discussão, o requerimento de nº 347 do vereador Ivo Evangelista. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de nº 348, 2017. Vereador signatário nos legais de suas atribuições, garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do redimento interno da Segreda e da Casa de Leis, e requerir a mesa, após as anuências do plenário, pelos nobres pares desta Casa, que seja enviado correspondência ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, solicitando a implantação de unidades lotéricas da Caixa Econômica Federal nos bairros Nossa Senhora da Vitória, Teotônio Vilela, Iguape, Banco da Vitória, Salobrinho e na cidade de Ilhéus, Bahia. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Ivo Evangelista. Em discussão, requerimento do vereador Ivo Evangelista, de nº 348. Em votação, vereador, isso que aprova, permaneça por onde este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de nº 349, 2017. Excelentíssimo Sr. Presidente Lucas Ibero Pai, vereador signatário nos legais de suas atribuições, garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno da Segreda e da Casa de Leis, vem requerir à mesa, após a anuência do plenário composto pelo nosso paro desta Casa, que seja enviado correspondência ao ministríssimo Sr. Prefeito Dr. Mário Alexandre Corrêa de Sousa, solicitando que envie para esta Casa, com cópia, para este gabinete, o processo licitatório de todas as compras da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2017, estoque de medicamentos, fralda descartável e as notas fiscais recebidas pelo estoque. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Leis, 3 de novembro de 2017, vereador e evangelista. Vocês que sabem. César. Estou. César. Vai no projeto logo. Em discussão, o requerimento de nº 349 do vereador que tem mais requerimento da Câmara Municipal de Leis, vereador e evangelista. Em votação, vereador e evangelista que aperta, permanece para onde este encontro. É sempre. Parecer da Comissão, Legislação e Justiça, projeto de lei municipal de nº 114 de 2017, inclui no inciso 10 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º da Lei Municipal de nº 3.634 de 7 de dezembro de 2012 e de outras providências. Direto para o parecer. Em discussão, o parecer... Vou dar o parecer. Eu leio o parecer. Como é? Vou ler o parecer agora. Que projeto é esse? Que projeto é esse? Projeto da seleção. É que é esse o projeto da seleção? Da secretária de saúde. É. Assim... O Presidente... O Presidente... O Presidente...